Fala meus queridos, seu amigo Wagner aqui, trazendo mais um lembrete para vocês pessoal, você que deseja adquirir o meu aprendizado, você que pediu, pediu também para mim fazer uma promoção, não perca essa promoção que acaba hoje meia-noite, do nosso curso avançado na plataforma Hotmart, é um curso, é um aprendizado para toda a sua vida, esse aprendizado eu criei lá em 2019, mas não vence, por que não vence? Porque aprendizado não é dica, não é estratégia, com esse aprendizado aqui, você estudando, você vai voar em análise técnica, você vai ficar melhor do que eu em análise técnica, porque tem exemplo de aluno que é melhor do que eu hoje em análise técnica, e aqui é um aprendizado para toda a sua vida, só essa primeira aula aqui, já paga esse valor aqui, para mim não poder dar de graça, eu coloquei um valor muito simbólico, praticamente estou entregando de graça esse curso, porque eu não vivo de curso, eu quero que você aprenda, entendeu? E você realmente evoluir nesse mercado e não sair perdendo dinheiro por aí, você conhecer, você saber a hora que os grandes players vão entrar no mercado, você entrar junto com ele, conhecer, saber como é que ele está se comportando, como é que ele está entrando, qual o volume que ele está colocando, esse curso vai te ensinar a identificar os grandes players do mercado, o valor justo desse curso aqui é de 3 a 3.500, entendeu? Eu estou te passando aqui por 197, por que eu estou insistindo aqui? Porque depois eu não vou poder mais fazer promoção, então aproveite, porque depois esse valor vai para 597, e você vai comprar de 597, porque eu não vou poder baixar mais infelizmente, entendeu? Depois que desconto imposto, desconto a Hotmart, fica para mim aqui em torno de 75 a 80 reais, beleza pessoal? Então corre lá, essa é a primeira notícia que eu queria falar para você, vai encerrar hoje a meia noite, então corre lá, não perde tempo, você pode pagar em 12 vezes no cartão, 12 vezes no cartão, pode pagar no Pix, que você tem várias formas de pagamento, você clicando aqui em comprar, tem várias formas de você estar adicionado aqui, tá bom? Vai ver mais, várias formas aqui de pagamento, ok? Beleza pessoal, o outro aviso é aqui, hoje eu coloquei na área de membro, já atualizações da carteira de Rode, coloquei um vídeo hoje, eu estou gravando domingo por volta do meio-dia e 20, dia 9 dos 10, domingo, eu coloquei por volta das 10 horas e 30, mais ou menos, não lembro o horário certinho, eu coloquei aqui na área de assinatura, uma atualização, como adicionar sua cripto da carteira de Rode, segura, em várias redes, redes, blockchain, em várias redes, ou seja, aqui eu estou ensinando como você armazenar de forma segura, aqui é só para quem é membro Rode, que é o valor de R$ 7,99 ao mês, atualizações de moedas menos de um centavo, moedas subindo forte, por esse plano aqui, por apenas R$ 2,99, você já pega atualizações de moedas menos de um centavo, beleza, conteúdo antecipado, também se tiver alguma pré-venda, eu coloco aqui para você antecipado, esse outro aqui, análise do dia 8 dos 10, que foi ontem, nível 3, é para quem compra, 3 de 30, nível 1, nível 2, nível 3, pega as análises aí, clicando aqui em seja membro, ou no botão seja membro, vai aparecer aqui os níveis, R$ 2,99, você vai pegar atualizações, carteira de Rode, nível 1, 3 de 30, você vai pegar de segunda, quarta e sexta, por apenas R$ 49, esse outro aqui, você vai pegar de segunda a sexta, minhas análises, e aqui todos os dias, por R$ 119, você pega todos os dias minhas análises e mais todos os outros conteúdos, nesse nível 1, 2 e 3, você pega todos os conteúdos anteriores, tá bom? Então é melhor você pegar aqui, nível 3 é o mais recomendado, você pega tudo que eu colocar na área de membro. Então é isso pessoal, aí fica o seu critério, não perca tempo, porque eu não vou poder mais fazer promoção do curso, então aproveite, beleza queridos? Aproveite aí esse valor, então um abraço e até mais!